Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e hoje vamos de reactzinho duplo, meu povo, vamos aí de dia e ani-rap vamos falar aí do Nikola Tesla, Shumatsu no Valkyrie e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Lembrando galera se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra tá dando aquela forcinha pro crescimento, não esquece de ativar o sininho pra que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias, daquele bom e velho like e agora você também pode me ajudar se tornando membro aqui do canal, a partir de 3 reais você já pode se tornar membro top aqui do canal. Belezinha? E vamos que vamos, né meu povo? Bom, eu assisti já Shumatsu no Valkyrie, mas eu não li o mangá então essa parte tá só no mangá ainda Legal E vamos lá Vamos lá Vamos lá Top gente, bacana, eu gosto que não mistura essas coisas, real, meio fantasioso, bacana. Será que ele ganha essa luta? Viva, ela tá com um saquinho que eu não entendi. É, ele ficou muito show, cara. Eita, ele perdeu com o braço ali. Eu vou fazer de uma pesquisa esse combate. Não entendeu? Essa aqui será minha velocidade. Porque dentro dessa jala eu controlo a gravidade. Seu ataque é incrível. Mas não é o fim. Quando é possível. Estou muito bacana, gente, a música, olha. Perfeito. Perfeito, gente. Será que isso aconteceu de fato? Continuará vivendo. Eu encontrei uma solução. Ei, oh. Porque o futuro é nosso. Ei, oh. O confronto será de frente. Ei, oh. Isso era tudo que eu fosse. Obrigado, Deus. Tchau. 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 Até a música estadia, gente. Tchau. Coisa eu escutei, né? Já escutei tantas. Ficou muuuito top. Vamos ver agora a t herb yaänga. Ficou muito bacana. Gostei Haha, Nike É não, em alemão Gostei 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 muito do personagem Da música Das músicas Gostei 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 Deve ser muito bacana essa luta Daquilo tecnológico Parece que tem uma armadura Gostei Olha só, olha para o esposo. Deus é bom, é que ele vai lutar? Eu adorei, ficou muito show. ficou bem top adorei essa coisa da ciência, né porque é bacana essa coisa da tecnologia essa evolução da humanidade né, em relação assim, gente, a ciência é uma coisa maravilhosa, né, a tecnologia claro que se dependesse da Camila pra gente evoluir, tava difícil porque eu não sou nada criativa, né mas eu acho muito bacana assim, sabe, conhecer a história da ciência os primeiros, cara o cara inventou, assim a lâmpada, né, tipo cara, como é que a pessoa consegue inventar um bagulho desse, né, então assim a observação, os experimentos então pô, eu acho muito top esse tipo de tema, né, até porque como vocês sabem, pra quem acompanha aqui o canal sabe que sou professora então não tem como eu não gostar desse tipo de tema, né, mas eu acho muito interessante a música ficou bem, bem legal mesmo as duas eu tô tentando pensar aqui em qual música que eu gostei mais mas tá difícil talvez a da Dia talvez eu tenha gostado mais da Dia da música dela, né mas as duas estão muito bacanas gente, é complicado comparar porque são são modos de cantar diferente, né, então fica difícil comparar, mas ficou muito bacana, adorei, adorei de verdade e é isso galera espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo tchau 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 tchau